Olá, vamos comprar então uma nova garagem com 50 vagas de veículos, ele pode ser encontrado na Disney D8. De momento é propriedade aqui deste site, a mais cara, ele tem vaga para 50 veículos, com isso que quer dizer tem 50 pisos, cada piso leva 10 veículos. Eu não sei se vou acrescentar no Construindo o Império. Posso acabar por acrescentar, pronto, vai ser a última coisa. Então vamos lá ver como é que é o seu aspecto. Ele tem 3 estilos, o impecável, industrial e o acho que significa inteligente. Como podem ver, eu vou comprar esta, pois aqui tem várias cores para a mobília ou luzes. Como podem ver, eu vou comprar o roxo. Como podem ver, não afeta muito o preço final. Então vamos passar para a compra. Então vamos passar para a compra. o seu interior. Como podem ver, tem 50 níveis de pisos. Vamos passar para o piso. Como podem ver, ele tem aqui uma espécie de imitado. Não sei se dá para usar como... Ok. Dá para usar as faunas aqui dentro. Dá para usar como pão de restauração. Tem espaço para o V50. Não sei se ele tem a oficina. Vamos ver. Aqui é o computador. E aquele problema deve ser para mudar o lugar. Como podem ver. Vamos para o terraço. Todas as pisos são iguais. Tem espaço para quem quiser tirar aqui um helicóptero. especial para quem quiser tirar. Este é o traço. Como vai haver entradas. Vamos para o piso 2. E aí. Vamos para o piso 2. É uma imagem para a garagem igual às outras, é claro que esta tem 50 vagas. Se vale a pena, vale para quem quer ter muitos carros ou para fazer publicação de dinheiro ou até carros com rasos ou quem quiser guardar, o técnico aparece de lado, vale. Ele não tem esquema, não tem acesso aos golpes. É uma pena que esta oficina não tenha, como tem aqui uma oficina, aí se calhar até valia um bocadinho a pena, se tivesse uma oficina, mas não tem, era um ponto que podia ser acrescentado, mais uma vez, podia ter uma oficina. Todas as pinces são iguais, podem pôr um ponto de restauração aqui, tem uma sala, onde podem ser abatidos para compor a vida da personagem, é a pena que não tem nenhuma oficina. da mesma vez, espero que tenha gostado do vídeo, se inscreva-se, e até agora. Olá, eu vou ensinar e mostrar-vos como mudar a cor e as luzes da garagem, da nova garagem. Não é possível alterar as cores, nem a garagem, através de um site normal, como podem ver. A única maneira de alterar a cor e o estilo da garagem, é no menu da interação, e garagem, eclipse, encontro na cor e lá e a qualidade da cidade normal. Estos são os estilos, o empocavel, 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 e o empocavel, o empocavel. e inteligente agora como é que eu posso alterar as cores? por exemplo comprei uma cor e quero comprar outra não gostei da cor e quero outra faça carrega um quadrado ou então no canto em baixo da vossa tela vai estar a opção de voltar e cores de destaque carrega uma opção de cores de destaque no meu caso é quadrado aí já podem alterar a cor por exemplo branco cinta beco beco gosso não 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 são A BOMB A BOMB A BOMB A BOMB A BR Chat Lá A BOMB O GAME E assim saltar para as cores. Também podem, por exemplo, fazer uma simulação, por exemplo, eu gostei de ver como é que ele ficava com vermelho. Então, já na opção do industrial, não é preciso comprar, faltam as cores e vamos pôr a cor que estávamos de vermelho, eu vou pôr o amarão. Vocês podem experimentar com vários estilos e vendo as várias cores. É assim que se altera os estímulos e a cor das garagens. Eu sei que isto foi um vídeo simples, mas acredito que haja muita gente que tenha dúvidas como alterar a cor ou até mesmo o estilo da garagem. Espero que tenha-vos ajudado. Tenho muito mais vídeos que possam ver no canal, que possam gostar. Explorem o canal, subscrevam, partidem e até agora. Share com o canal, subscrevam, partidem e até agora. Aqui, você pode, por exemplo, me pesquis. Ou até agora? O canal! O canal! E agora? Vamos lá. O céais?